A gente iniciou nosso governo aqui com muita seriedade, a gente sempre pregou que a nossa cidade realmente necessitava de pavimentação e era um compromisso nosso com o povo do Alto Boa Vista e nós chegamos aqui logo no mês de janeiro e começamos a fazer alguns estudos sobre o que a gente poderia fazer e contratamos uma empresa, começamos a fazer a pavimentação asfáltica com recurso próprio e depois a população de Alto Boa Vista, que acreditou em nosso governo, começou a fazer parcerias com a gente e hoje nós estamos cobrindo mais de 20 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica no nosso município e a população está nos cobrando cada vez mais para a gente continuar fazendo. A respeito do governo do estado que está propondo agora uma parceria com os municípios, o senhor já esteve em Cuiabá, está buscando parcerias para conseguir mais massa asfáltica uma vez que o governo quer entregar essa massa e os municípios vão entrar com uma de obra. O senhor já esteve lá, como é que está isso? Sim, nós já estivemos lá, já tivemos acesso com o vice-governador Otaviano Pivita, com alguns deputados e com o próprio governador e nós estamos pleiteando essa massa asfáltica e creio que num futuro bem próximo ela vai estar aqui no nosso município e vamos fazer ainda mais para a nossa população. Porque se a gente entra só com a mão de obra, com certeza nós vamos fazer ainda mais do que nós estamos fazendo nesse momento. Com relação às estradas vicinais, pontes, aqui são dois assentamentos que tem aqui próximo. Como é que está esse trabalho do senhor? Como é que o senhor encontrou os maquinários? Como é que está sendo feito esse trabalho? Nós encontramos os maquinários, a grande maioria deles estragados, mas fizemos a recuperação deles, desses maquinários todos e quero te falar, no mês de janeiro ainda nós construímos várias pontes, fizemos bueiros, porque a gente tinha uma preocupação muito grande com a colheita dos nossos produtos, dos nossos gêneros alimentícios do município, porque a gente pregava que o nosso produtor iria andar em estrada boa e realmente eles não tiveram nenhum problema com a colheita aqui. Construímos pontes, levantamos estrada, fizemos cascalhamento e hoje o nosso município tem mais de 90% da sua malha viária, tanto as MTs quanto as estradas vicinais, todas elas recuperadas e todas elas patroladas. Um grande aceito da sociedade também é a questão da BR-158. Recentemente o governo federal anunciou que vai passar o contorno leste, que pega aqui as três cidades, Alto Boa Vista, Serra Nova e Bom Jesus. Qual é a perspectiva do senhor com relação a isso? O senhor acredita que isso vá sair? Como é que está o senhor Maranhão com a 158? Olha, menos de 30 dias eu estive em Brasília, tive um encontro com o general Santos Filho e questionei ele sobre a BR-158. Eles nos deixaram tranquilos, deixaram bem claro que no ano de 2022 a BR, o contorno aqui de Porto Alegre, de Luizinho até Alto Boa Vista, será feito no ano de 2022. E isso fez com que a gente ficasse ainda mais alegre, porque quanto mais desenvolvimento chegar para a nossa região, com certeza será melhor para nós. E esse asfalto, ele saindo, a gente vê que o nosso produtor rural vai ganhar ainda mais dinheiro, porque ele vai andar na estrada boa. E sempre a gente tem aquele slogan, né? Progresso não anda na poeira. Então, a gente chegando aqui, eu sempre discuto, tem gente que fica escolhendo o lugar da estrada passar, eu quero que faça. Bom mesmo é que em Alto Boa Vista, igual vai passar. Mas se sair em qualquer outro lugar, com certeza, para a nossa região, é muito bom. Nesses seis meses de governo, o senhor, que já foi infectado também pela Covid-19, teve momentos difíceis, o senhor falou agora há pouco para nós que Alto Boa Vista tem um número baixo de óbitos, são poucos óbitos, com relação ao número da população. O que é que tem sido a diferença para o senhor ter esse número? Olha só, a gente trata a saúde do nosso povo com muita seriedade. E o Covid, a gente sabe o quanto isso é uma coisa surpresa. Hoje você está legal, amanhã você está muito doente. Mas nós criamos uma equipe do Covid, onde o médico, o enfermeiro e o biomédico, ele faz a visita em loco. Você ligou no Telecovid, essa equipe se desloca até a sua casa, até a sua residência, faz o isolamento seu, já entra com o tratamento precoce, no dia certo de fazer o exame, a equipe se desloca até a sua casa, faz esse exame e geralmente isso, você fazendo esse tratamento precoce, diminui o número de óbitos do município. E a nossa equipe do Covid realmente é um sucesso e está de parabéns. Outra demanda também que sacrificou muito a população de Alto Boa Vista, antes do seu gestor, a questão da água, isso foi resolvido em partes pelo ex-prefeito Seval Tuir. Ficou alguma coisa pendente? Como é que está hoje a situação? Parece que tem dois ou três assentamentos que ainda está faltando resolver convênios. Isso já foi sanado, prefeito? Sim, sim, nós já chegamos junto com a FUNASA, já conseguimos desbloquear esses convênios, essas obras já são obras licitadas. A empresa a qualquer momento vai estar chegando aqui no nosso município para colocar água nos assentamentos Casulo, Boa Esperança e na sede da Mãe Maria. E isso é num futuro bem próximo, essas pessoas com certeza não vão ter mais problemas de água. Esses convênios só tem um valor? São quantas famílias que serão atendidas? Olha só, vão ser atendidas mais de 200 famílias. Esses convênios são de aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. E o que muda na vida dessas pessoas receber essa água nas suas propriedades? Com certeza ele vai ter uma qualidade de vida melhor, porque hoje eles recebem água de caminhão pipa. Com certeza vão receber uma água tratada, uma água de qualidade a todo momento. Eles vão poder fazer suas culturas, utilizar essa água para plantar mais gêneros alimentícios. E isso também pode influenciar na economia do nosso município. Com relação à ação social, essa situação da Covid que nós falamos agora há pouco, também ela impacta na ação social. O governo do estado está distribuindo cobertores e também cestas básicas. O senhor já teve essa presença desse incentivo aqui, dessa ajuda do estado para a Alto Boa Vista? Sim, sim, recebemos as cestas básicas, recebemos os cobertores, selecionamos as famílias, todas elas, esses materiais já foram todos eles entregues. E eu quero te falar que a ação social, junto com a primeira dama do nosso município, está fazendo um trabalho muito bom junto ao povo. Porque hoje, eu te falo que, além disso daí, a gente está sempre, em determinados momentos, selecionando as famílias de baixa renda, doando os sextas pelo próprio município. E já fizemos vários investimentos, como no Conselho de Tutelar, recuperando o prédio deles, colocando computadores novos e fazendo mais investimentos na ação social aqui no município. Com relação, agora para fechar, a educação, as pessoas estão sendo vacinadas, há uma possibilidade de um retorno já no mês de agosto, se eu não me engano, da área de educação. Como é que está a questão das escolas, dos ônibus escolares, o senhor reformou, como é que está essa situação? Nós já adquirimos um ônibus escolar zero, e todos os outros ônibus, nesse momento, estão sendo recuperados. Os que não foram recuperados, já estão sendo todos recuperados. A gente tem a previsão para as aulas iniciarem agora no início de agosto. A gente continua com as nossas aulas online, todos os alunos estão sendo beneficiados, não estão sendo prejudicados em nenhum momento. E eu ia te falar, nós estamos fazendo os investimentos necessários também na educação, para que a educação do nosso município continue um sucesso, igual como sempre foi.